Henrique Meirelles falou à imprensa hoje. E aí fica aquela velha questão da Helio Rocha. Será que teremos uma dobradinha como essa que está aí atrás de você? Michel Temer e Henrique Meirelles, candidato e vice-presidente da República? Joel, se eu escolhi esse lugar aqui para o nosso vivo, não foi por acaso, exatamente para mostrar que durante o evento de hoje, a ideia foi passar uma afinidade muito grande e tentar criar aquela ideia de dobradinha entre Michel Temer e Henrique Meirelles. Eu não sou muito de cantar não, viu, Joel, mas hoje teve até um jingle já bem em ritmo de campanha em que a letra dizia M de Michel, M de Meirelles, M de MDB, quer dizer, já naquela musiquinha aqui que ficou por mais de uma hora aqui tocando enquanto a gente esperava o início da solenidade. E o que a gente percebeu aqui, Joel, é que a ideia é fazer essa dobradinha mesmo. Henrique Meirelles, quando assinou a sua ficha de filiação ao MDB, fez muitos elogios ao presidente Michel Temer. O presidente, por sua vez, abanou a ficha de filiação de Henrique Meirelles e também trocou muitas figurinhas. E então, caso a imagem do presidente Michel Temer permita, a ideia é que ele seja o candidato a presidente pelo MDB tendo Henrique Meirelles como vice. Mas agora, Joel, só queria que a gente ouvisse um pouco do que falou o ministro Henrique Meirelles. Vai ser a dobradinha Michel e Meirelles? Entrei agora no partido e coloco o meu nome à discussão do partido para discutirmos aí os próximos passos. E o importante é isso, é o meu compromisso, de fato, de servir o país. Já o fiz em outras posições, agora como ministro da Fazenda. E o meu compromisso é esse, continuar trabalhando para que o país cresça, para que o país, de fato, mantém a inflação baixa, para o país crie emprego, para o país crie a renda e possa financiar a educação, a saúde, a segurança e os demais programas sociais. O senhor gostou do Dingle Meirelles? M de Michel, M de Meirelles. Gostou do Dingle? Existe aí diversos jingos que, de fato, soam bem, mas é um pouco prematuro estar discutindo o jingle agora. Joel, se embora o ministro Henrique Meirelles queira ainda esconder algum jogo, se é que tem alguma coisa para esconder, o que a gente percebe é que ele já deu o tom da campanha e a ideia é tentar dizer que ele e Michel Temer receberam um país com muitas dificuldades e que, juntos, colocaram o Brasil nos trilhos. Joel Alson. Bom, olha, discurso eles têm, né, Elivaldo Barbosa? A estratégia, eu diria que a estratégia está corretíssima, bem idealizada. Se vai ter repercussão popular ou não é outra coisa. Porque, realmente, se falar de legado de Temer, de Michel Temer, é o legado na área econômica, na área das mudanças na política econômica do país. E quem conduz essa política econômica? O presidente e o seu ministro da Fazenda. Ministro da Fazenda, que, aliás, tem um grande conceito no mercado nacional e internacional. Não tem a dúvida, tem esse outro detalhe também, bem lembrado, Joel Alson. Vamos ver o que é que vai acontecer se vão sair aí do... vão chegar aos dois dígitos, né, que é um sonho de muitos pré-candidatos que estão aí. Sorte lançada, né? Sorte lançada. Délio Rocha, obrigado, viu, Délio, pela cobertura e parabéns pelo trabalho. Vocês trouxeram, inclusive, ao vivo aí o presidente Michel Temer falando na solenidade de filiação de Henrique Meirelles ao MDB. Obrigado, Délio Rocha, direto de Brasília, junto aí com o Gralha Júnior. Muito obrigado. Obrigado.